A Nick não dirige um carro manual desde 2013. Hoje a gente vai testar seus conhecimentos da autoescola tão em dia. Não. A gente alugou um carro manual. Boa sorte, Nick. Não, tem muita gente já na rua. Nick, o motorista é do outro lado, tá? Vai, 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 vai. Quem acha que ela vai deixar morrer o carro? Ou você é pilota? Eu piloto. Vamos lá pro seu teste. Passa um. Coloca a chave. Não. Ah, eu tô cinto. Muito bom, muito bom. Tem três pedaços. Vamos, Nick, engate a primeira. Não é, mas a primeira é ré. Ó, freio de mão. É, freio de mão. Já tava reprovado. Vamos, Nick, você consegue. Ui! Não quero mais. Calma, calma. A segunda vez é melhor. Isso é muito texto. Como as pessoas dirigem carro manual? Vai soltando devagarinho. Não tenho paciência pra isso. Vai soltando devagarinho. Qual que é o acelerador? Calma, 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 calma. Vai devagarinho. Vou parar aqui, vou parar. Muito bom, muito bom. Cara, que eu tô na subida. A subida é mais difícil. Consegui. Não conseguido. Conseguido. Calma, 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 calma. Isso, isso. Como que eu freio? Como que eu freio? Não, freio é do meio. Olha pros dois lados, não tá vindo o carro. Uhul, sobrevivemos. Eu como muito de marcha agora. Como que eu como muito de marcha? Fica na embreagem, passa pra segurar. Uau! Pilota de Fórmula U. Chega, vou parar aqui. Descensa. Passou no teste. Tá bom. O teste de carinho que eu passei. Não, não, não.